Dona do meu coração Aconteceu, a gente se envolveu Não tem como a gente não querer Fugir, mentir do coração Se o amor se fez Eu sei, não houve a intenção Mas foi mais forte o beijo O desejo de amar O coração se entregou Agora vem pra perto de mim Pra acalmar, pra ficar tudo bem Com o meu coração Agora vem pra perto de mim O destino se perde, culpado Da nossa união É demais a gente se entregar Sem ligar pra hora e lugar É demais sentir o seu calor Toda vez que a gente faz amor Mais e mais sentir essa paixão Dona do meu coração É demais a gente se entregar Sem ligar pra hora e lugar É demais sentir o seu calor Toda vez que a gente faz amor Mais e mais sentir essa paixão Mais e mais sentir essa paixão Dona do meu coração Aconteceu, a gente se envolveu Não tem como a gente não querer Pois de mentir pro coração Seu amor se fez Eu sei, não houve a intenção Mas foi mais forte o beijo O desejo de amar Coração se entregou Agora vem pra perto de mim Pra acalmar, pra ficar tudo bem Com o meu coração É, agora vem pra perto de mim O destino se fez O destino se fez De confado da nossa união É demais a gente se entregar Sem ligar pra hora e lugar É demais sentir o seu calor Toda vez que a gente faz amor Mais e mais sentir essa paixão Dona do meu coração É demais a gente se entregar Sem ligar pra hora e lugar É demais sentir o seu calor Toda vez que a gente faz amor Mais e mais sentir essa paixão Dona do meu coração É demais a gente se entregar Sem ligar pra hora e lugar É demais sentir o seu calor Toda vez que a gente faz amor Dona do meu coração Dona do meu coração Mandar um abraço para os compositores dessa música Danila Balou, Fábio Negrão e Eduardo Oliveira Olá, Fábio Negrão e Eduardo Oliveira